Essa questão da liderança é muito importante. Um dos valores fundamentais da Jocum é que nós acreditamos em liderança serva. Então, eu acredito que isso é que todos nós estamos tentando fazer de melhor forma, seguindo esse exemplo de Jesus, de servir os nossos seguidores e realmente ajudar eles a chegar ao seu potencial máximo em Deus, naquilo que Deus tem nos chamado. Então, dentro do nosso ministério, o que nós estamos fazendo com crianças em situação de risco, com questões de justiça e transformação, é isso que nós estamos querendo saber das pessoas que vêm trabalhar conosco. Qual é a tua visão? Onde está a tua paixão? O que Deus está te chamando? E nós procuramos, então, achar para que essa pessoa, para você que está querendo trabalhar nessa área de justiça e transformação, um lugar que realmente é adequado para você, onde você pode desenvolver o teu talento. Então, isso é que eu creio que nós temos tentado, durante os anos, achar as pessoas num lugarzinho certo e para que eles podem, então, receber o treinamento, a mentoreamento e as ferramentas para eles realmente poderem fazer seu ministério. Então, o papel de liderança é exatamente isso, creio eu, de ajudar a pessoa, identificar o chamado, identificar a sua paixão e realmente ter as ferramentas certas, então a pessoa ser liberada nessa área e chegar a ser o potencial máximo em Deus. Isso realmente é sempre um grande prazer, quando uma pessoa começa a desbrochar e falar assim, é isso que sonhei, é isso que eu creio que sonhei para mim. Então, eu creio que realmente liderança é isso aí.